Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem aí? Tudo tranquilo? Bom, hoje a nossa videoaula vai responder aquela pergunta que me fizeram, que sempre fazem, né? Bom, referente à aula anterior, né? Se você perdeu a aula de reggae, você vai saber do que eu tô falando. Porque eu falei que tinha um vídeo surpresa, né? Então esse vídeo é o vídeo surpresa, né? Porque vai responder a pergunta, né? Qual é a pergunta? Francis, será que dá pra tocar hip-hop na bateria? Sim, dá pra tocar hip-hop na bateria. Hoje, vamos aprender aqui um dos ritmos que dá pra tocar, né? No hip-hop, né? Então vamos colocar a nossa basezinha aqui. Ó, essa é a base que a gente vai usar nesse vídeo, né? Mas como que seria esse ritmo? Então vamos seguir ali a... Aqui o audiozinho, né? A música que tá de fundo aqui, né? Que o YouTube disponibilizou pra nós. Então vamos lá. Seria assim, ó. Lembrando que ela tem um tempinho na hora do segundo refrão. Então tem esse tempinho, né? Não vai direitão. Lembrando que essa aula é pra quem tá um pouco mais avançado, né? Mas, se a pessoa quiser chegar nessa parte aqui do hip-hop, porque o hip-hop é um pouquinho mais avançado. Assiste lá o primeiro vídeo, né? A vídeo aula 1, a vídeo aula 2, que você vai pegar o esquema de tá pegando esse ritmo do hip-hop. Mas vamos lá. Então pegando essa parte, né? A primeira, que seria... Aí vamos colocar o chimbal agora, né? Que vai dar aquele charmezinho no hip-hop. Vamos lá. Não tô aí? Essa é a dica do Francis, né? Todos os meus vídeos têm uma dica. Seria a abertura do chimbal na hora certa. Então, você abrir um chimbal na hora certa vai dar aquele charmezinho pro hip-hop, né? Então vamos lá. Vamos à dica do Francis. Depois de ter pego ali o ritmo, vamos fazer a dica do Francis, né? Que é o chimbal na hora certa. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? Pegou a dica aí do chimbal? Agora vamos introduzir os pratos. Por que os pratos? Porque os pratos vai dar aquele charme no hip-hop. Então vamos usar bastante prato, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ó, uma graça. Dá pra fazer umas graças. Então vamos começar a dificultar um pouco, né? Fazendo umas graças e tal. Depois a gente chega na parte do repique. Se você tá gostando desse vídeo, deixa o seu like, né? Se inscreva no canal do Francis Baterol que você vai aprender muita coisa. Se você não tem a bateria ainda, logo logo você vai ter. Então vai assistir nos vídeos pra memorizar ali os tempos, né? Das músicas ali. Tem a vídeo aula 1, vídeo aula 2. Agora estamos na vídeo aula 3, né? E sempre vai ter uma coisa diferente no canal do Francis Baterol. Então vamos lá. Vamos introduzir agora uns repiques, fazer umas graças, né? Vamos lá. Ó, a musiquinha acabou. Vamos começar de novo. Ó, a musiquinha acabou. Bom, você não vai ficar batendo ali no prato toda hora, né? Então você vai fazer ali de acordo com o ritmo que você tá, né? Que seria esse daqui. Mas agora vamos dificultar um pouquinho mais, né? Vamos colocar os repiques. É, agora vai dar aquela graça no rip-off. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Então esses repiques aqui, mais simples, ele é mais usado no Hip Hop, né? Agora se você quiser pegar uma base ali e fazer uns repiques mais elaborados, também dá também. Mas vamos usar essa mesma base pra fazer uns repiques mais elaborados. Vamos dificultar mais ainda aqui no Hip Hop. Tá achando o quê? Que ele vai ficar só nessa gracinha aqui? Não, vamos dificultar um pouco. Deixa eu botar aqui a nossa musiquinha. Agora vamos dificultar, hein? Vamos lá. É, você não vai fazer... Não vai fazer esse repique que eu fiz, né? Então vamos lá. Os primeiros repiques, né? Deu aquele charme. Esse que eu fiz aqui foi uma empolgaçãozinha, né? A gente sempre se empolga, né? Mas vamos lá. Agora vamos colocar um chimbal mais elaborado. Lembra da dica do chimbal? Então ela vai ajudar nesse sentido. Agora vamos mudar um pouco a nossa base aqui. Dificultar um pouquinho mais. Mudar um pouquinho. Ó. É só uma base. Vamos lá. Notou como eu mudei o ritmo? Mais uma surpresa. Então como eu baixei aqui mais um vídeo, vamos lá pra nossa surpresa. Seria uma diferencial aqui. Vamos lá. Você aprendeu aquele primeiro ritmo? Agora vamos pra mais um. É o bônus, né? Tem que ter um bônus nesse vídeo. Então vamos lá. Ó. Por que que eu peguei esse aqui? Porque agora vamos fazer um outro esquema. Chimbal direto. Lembra do primeiro vídeo que eu falei? Tem um vídeo primeiro lá que eu falei do chimbal, né? Que ele é muito importante. Então vamos lá. Como que seria a nossa base desse bônus aqui? Pra quem tá avançado na bateria, hein? Ó. E aí Tchau. Tchau. Então, esse bônus aqui seria para quem está mais avançado, né? Ó, chimbal direto e esse daí. Então é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje com um pouquinho de bônus ali para quem já toca, né? Uma bateria, para quem já está ali. Então seria o hip hop, né? Porque as pessoas acham que dá só rock, horror, reggae. Hip hop também tem bateria, viu? É, é isso aí. Mas deixe seu like se você gostou desse vídeo, né? Dessa videoaula de hoje. Então pegue e assista as videoaulas anteriores que você vai pegando ali os ritmos diferentes que o canal do Francis Baterol vai estar te ensinando. Inclusive, sempre vai ter bônus, né? Então vamos assistindo aí o vídeo, se possível, inteiro aí para dar aquela força, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima. Tchau!